Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá pegar. Não vou deixar esse aparelho de bobeira, não. Mas já vendeu, já tá guardado, já, né? Você quer vídeo cassete, não, né? Esse vídeo, esse vídeo cassete. Mas é uma parada muito bombástica, muito séria. Espero que não seja verdade, mas, tá? Segundo o que ele me passou aí, eu acho que uma pessoa meia séria, isso pode ser verdade, sim. Os tempos mudaram, e as caçadas também. Alguns chamam de feira do roubo, outros de feira do golpe, mas ninguém cansa de ser roubado toda semana. Hoje em dia aceitam pix, parcelam, reservam. Não existe mais bobo, quase todo mundo sabe exatamente o que tem nas mãos e o quanto cada item pode valer. Bem-vindos aos novos tempos, meus amigos. As mesmas feiras, com uma abordagem nova. Bem-vindos à nova feira do roubo. Bom dia, meus saudapixianos queridos. Bem-vindos à nova feira do rolo. Estamos aqui na Praça 15. Depois de um tempinho que eu não vinha na Praça 15 para fazer uma caçada para vocês. Estou com uma parada para contar para vocês. Deixa eu virar aqui rapidinho. Apaziada, o que eu tenho para falar hoje pode mudar todo o rumo da feira do rolo, mas eu não quero falar agora, não. Vamos caçar um pouquinho, desbravar um pouco dessa feira aí. E lá para o meio do vídeo, eu vou contar uma parada para vocês que é um rumor, mas se for verdade, vai mudar muita coisa, galera. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Bem-vindos à nova feira do rolo. Vamos caçar, vamos embora. Rapaziada, a verdade é muito crua para vocês. Joguinho de tabuleira. Clube. Um mistério para resolver com suspeitos de 100. Jogo da mesada. Quanto é de jogo da mesada aqui, meu querido? Oi? Jogo da mesada. Quanto é que está? Isso aqui não é para dar a mesa na cabeça dos outros, não. Estou vendo aqui, de repente, serve para minha filha. Qualquer coisa eu volto aí, cheguei agora. Controlezinho de Xbox. É. Tempo real aqui, galera. Modinho em raiz aí, do jeito que eu gosto de fazer com vocês. Está escuro, vocês estão vendo que está escuro aí, né? Ih, rapaz, olha. Quem coleciona a caixa de cigarro aí, olha. Caixa de malbouro, olha. Olha aí. É uma coisa engraçada que aparece na nova Feira do Rolo, né? Incrível. DVDs. Vamos dar um giro para ver o que a gente encontra aqui, olha. Paralelinho. Não tem paralelo, mas também tem original. Vamos ver o que está o guia. Fala, meu camarada. Quanto é que está os joguinhos aqui? Quanto é que está os joguinhos? Está vinte. Vintão, cada um? Relo 4. Como é que está aqui? Como é que será que está isso aqui? Deve ser o Devine que deve estar... Legal, hein? Deve ser o Devine que está rolando lá. Ah, pegou o 3-7-1. Isso aqui eu vou levar, valeu? Vou levar esse. Por enquanto. Por enquanto. Do Relo 4. O Relo 4 é o Relo 4, né, galera? O Relo está um pouquinho mais... O problema dos jogos de Xbox são essas bordas. Vocês não vão ver porque são 5h40 da manhã. Está escuro, a besta. Tem essas bordas. Mas isso aqui não está legal, não. UFC Trainer não vale. Mas o Efex está quebrado. Vou levar esse Metal Gear aqui por enquanto. Vou levar esse aqui. E é isso aí, rapaziada. Peguei um joguinho aqui do Xbox. Vamos continuar aqui, ó. Vamos ver o que tem de bom aqui. Controlezinho dourado. Isso aqui eu peguei ali comigo agora. Está escuro ainda, galera. São aproximadamente 5h50 da manhã. PS4 ali com controlezinho gold, ó. Bacana, hein? Ó. Dourado inteirinho. Não está aqui agora. Não vou perguntar quanto é que está esse kit aqui. Calfdute. A pessoa gostava de Calfdute, hein? Futebol. Esse aqui. Memory Card Plus. PlayStation 1. Portátilzinho diferente. E aí, meu querido? Como é que você está? Tudo bem? Para gravar é 10 coisas. É? É. Sério mesmo? Sério. Está pago, então. É a nova feira do rolo. É isso aí, galera. Para gravar, agora tem que pagar também. Ah, e quanto é que está esse PS4 aqui, meu querido? Estou pedindo 1.200. 4.500 legal. Faço para 1.000. Está bom demais. 1.000zão. Não sabe se está funcionando aí? Funcionando. Os dois controles completos, né? Quantidade de controle que eles têm aí? Ó, 10 não. Mas já tomou café? O café eu pago para tu. Tu é gente boa. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Não, mas, pô, café é um café. Tamo junto, galera. É a nova feira do rolo. Vamos embora. Agora sim, rapaziada do canal. O sol está querendo sair. O solzinho que vai sair aqui vai ser bonito, pelo jeito. Eu já peguei meu cafezinho. Esse cafezinho não pode faltar, não. Aqui o couro come, ninguém vê. Agora sim, já estou na parte de feira de rolo mesmo, do chão. Feira Raiz aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui, galera. Vamos ver o que tem aqui, ó. Meio de CDs, DVDs. Sabe que é jogo no filme, filme no jogo. Tudo pode acontecer. Muita gente ainda montando aí suas bancas, suas barracas. Tem um tempinho que eu não vim aqui, né? Na Praça 15. Eu vou dar um corte aqui já, já. Porque senão eu não consigo caçar direito, que eu vou falando. Vocês sabem que eu gosto de falar bastante. E eu não consigo caçar com maestria. Enquanto eu estou falando com vocês, enquanto eu estou filmando, a gente acaba perdendo alguma coisa. Vou dar um corte. Vai deixando o like aí na nova feira do rolo. Não esqueçam que eu tenho uma parada bombástica para falar, hein? Vamos ver só aqueles bonequinhos ali. E eu dou um corte aqui. No meio do vídeo eu vou falar uma parada que pode mudar os rumos da feira do rolo. Olha o Mickey aí, ó. Barato, hein? Barato esse Mickey aí, galera. Deixa eu tomar meu café. Depois a gente volta. Tamo junto. Tá aí, rapaziada. O garimpo continua aí. Algozinho do Campeonato Brasileiro. Eu tomei um susto aqui, cara. Eu tenho que mostrar para vocês. Olha que vista bonita, ó. Barca chegando aqui. Praça 15. Bahia de Guanabara linda. Eu vi esse Hambúrguer Rio aqui, ó. Cara, eu li Silent Hill, cara. Vocês sabem que eu curto Silent Hill pra caramba. Eu tomei um susto. Amigo, tem um garimpuzinho do jeito que eu gosto. Um garimpuzinho de sexta. De você chegar aqui e dar uma furtucada. Vou dar uma olhada aqui. Que bacana que ele tem aqui. Esse quadrão aqui do Harry Potter, ó. Ah, pra quem é fã. Muito maneiro, ó. O quadrão do Harry Potter. Aí, ó. Bolsa cheia de CDs. E não tem jeito. Porque se eu ficar carimpando aqui junto com vocês, vai demorar muito tempo. Daqui a pouco eu paro aqui e dou uma boa olhada. Se eu achar alguma coisa, eu trago aí. A gente segue o baile. Vou dar mais uma olhadinha pra feira. Aí. Aí a realidade da Feira do Rolo, que pouca gente mostra. Galera dorme aqui, rapaziada. Tá precisando que essa barraca aqui é pra acampar. Galera, mora aí, ó. Vambora. Cláudio, vambora. Fala, meu querido. O cara tá com o M1. Ui. Bom dia. Aonde? Olha onde esse MSX. Bem saída da barca lá. Saída da barca. Bora que bora lá ver esse MSX. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Saí. Antes de você virar pra barca, tem que ver no chão. Só 250. 250 no MSX. Vamos lá ver, galera. Vou dar um corte aqui. Vamos tentar ver aquele MSX lá. Vambora aí. Isso aí. Nova Feira do Rolo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá pegar. Não vou deixar esse aparelho de goberão, não. Vou dar uma corrida aqui. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos. Você quer vídeo cassete, não, né? Esse vídeo... Esse vídeo de cassete. Oi. Pera aí. Com o seu do mercado aqui. Esse é vídeo cassete ou é videogame, amigo? Essa porra. Quanto é que tá isso aqui? Pesado. Isso tudo? Então deve valer alguma coisa aqui. Vamos sentar aqui no grupo. Aqui tem um amigo meu que é fissurado em VHS. Mas eu tô vendo que a entrada aqui é de cartucho. De cartucho. Será que funciona, cara? Tem fita aí em VHS aí, Titanic? Alguma coisa pra gente testar? Deixa eu ver a traseira desse cara. É. Diferente. Tá escrito em Gradiente MSX. É o melhor preço que ele falou? Deixou contigo pra negociar? Aqui não pega cenzão, não? No estado? Leva agora. Tá sem cabo, tá sem nada? Esse aqui... Ele parece um vídeo cassete, mas não sei se é um vídeo cassete, né? Eu ia dar de presente até pra um amigo meu ficar com isso aqui, não. Pesado pra burga. Ah, eu vou oferecer cenzão aqui, seu amigo aceitar cenzão. É com quem que a gente fala pra ver se você aceita o cenzão? Tá ele aí, não? Tá ele aí. Peraí, deixa eu dar um corte e vou ligar pra ele aqui. Peraí. É isso aí, nação, sal da Pixena. Solta aplausos aí no meio da Feira do Rolo que deu certo, galera. Aqui, ó. Embaixo do meu braço é o MSX. Com certeza não vai ter cassada melhor nessa feira hoje do que isso aqui, ó. Sem desmerecer ninguém, mas, cara, a MSX na feira eu paguei 150 pra mostrar aqui pra vocês. Caraca, que alegria, cara. Que alegria. Item difícil, cara. Aqui, galera, ó. Mostrar ele com calma aqui pra vocês, tá? A gente não tem tempo de mostrar em casa hoje que eu tô com as paradas pra fazer. A situação é a seguinte. Tive que ligar pro irmão dele. Tava querendo 250, tava irredutivo. Cara, pô, tá no estado, no escuro. Não vou levar um negócio assim. Tem seu valor? Tem. O MSX, gradiente, pá. Mas só que não dá. 250 não dá no estado sem cabo, sem nada. Vai 150? Fechou nos 150. Então tá aqui, ó. Grande caçada do dia. Eu acho que é uma das maiores caçadas aí que eu já fiz de Feira do Rolo em termos de relíquia, né? De aparelho raro, né? É pra essa 15 hoje me dando sorte. Eu acho que agora é hora até de a gente falar sobre aquele assunto agora. Cortar o êxtase aqui com um assunto um pouco mais picante pra vocês. Pera aí. Então, rapaziada, parei aqui com o MSX. A situação é a seguinte. Por enquanto, são rumores. Só rumores, tá? Mas é uma coisa muito séria e importante. Pode mudar todo o rumo e realmente concretizar esse lance de Nova Feira do Rolo. Tem boatos aí que chegaram aos meus ouvidos. Eu não posso dar fontes, tá? De que existem uma ou mais pessoas trazendo itens aí pra Feira do Rolo. de coisas que já foram previamente testadas. Tentaram consertar de todo modo. Não conseguiram. Estão chegando aqui muito cedo, assim. Basicamente madrugada pra desovar coisas aí tá zoadas. Coisas que realmente não conseguiram consertar. Coisas ruins pra que a gente venha aqui e chegue aqui pra fazer conteúdo pra vocês. Ou então que os pais cheguem com seus filhos aí pra comprar aquele videogamezinho e relembrar e comprar coisa quebrada que o pessoal já sabe que tá quebrado e trouxe de volta aí pra feira pra botar na praça aí pra vender. É uma tremenda sacanagem ou não é, galera? Imagina. Tu vem com teu filho comprar um videogame e relembrar, recordar a parada. Já não tem chance. Já tentaram consertar, tentaram de tudo, não conseguiram. Botaram numa bolsa cheia de outras coisas zoadas pra trazer de volta pra vender. É a nova feira do rolo, galera. Tentar investigar isso mais a fundo pra frente, tá? Mas é uma parada muito bombástica, muito séria. Espero que não seja verdade, mas, tá? Segundo o que ele me passou aí, eu acho que é uma pessoa meia séria, isso pode ser verdade sim. Agora, o que nos resta fazer é driblar daqui, dali, ter mais atenção, ficar mais alerta ainda na nova feira do rolo pra gente não ser tapeado de bobeirei com itens que já estão voltando pra feira zoada. Beleza? Deixa o like aí, compartilha e se inscreva. Agora, depois dessa notícia aí, vou até quebrar o estresse um pouco, bota aí o recado dos nossos patrocinadores. Estamos juntos. Daqui a pouco a gente volta. Saudapixianos queridos, antes de darmos continuidade com o vídeo de hoje, eu gostaria de convidar vocês a conhecer a nossa loja na Shopee. São diversos games e acessórios de qualidade esperando por vocês. Então, assim que esse vídeo acabar, corre lá e venha conhecer a nossa loja Saudapixel Games, a sua loja de games na Shopee. E é isso aí, galera do canal Saudapixel Games e Recordações. Vai deixando o like, compartilha e se inscreva, tá? A gente já fez aí o merchandising dos nossos patrocinadores, que por sinal, sou eu mesmo. Brincadeiras à parte, galera. Vocês estão vendo aí a nova Feira do Rolo? Galera brincando, falando que vão cobrar pra filmar, o que no futuro pode ser uma realidade. MSX, importante frisar que o MSX eu peguei, mas não tenho memória efetiva. Se alguém fizer uma oferta, eu vou vender ele, sem pena, entendeu? Transparência total. Chegamos aqui agora na banca do nosso amigo Alex. Vamos ver o que ele tem aqui. Os cartuchinhos dele, que eu já mostrei algumas vezes, Super Mônaco, esse aqui, como eu jogava. Só que eu jogava muito com o meu primo Júnior, Isabelita. Alô, Júnior. Abraço, meu querido, aqui os cartuchinhos aqui de Game Boy. Advanced, ele tem bastante. Olha o Jet Set Rage, olha o Jet Set Rage. Top pra caramba, top pra caramba. Joguei muito no Dreamcast. Aqui ele tem uns joguinhos prensadinhos aqui de Play 1. Vocês conseguem ver de bom aí. Roland Garros, ó. Tava falando com um amigo essa semana, como eu, porra, deixei esses joguinhos de lado. Poderia ter jogado mais joguinhos de tênis. Roland Garros, porra, até o próprio Virtual Tênis do Dreamcast. Poderia ter jogado mais, poderia ter curtido mais. Né? Top Spin. Tá? Vamos, deixa o like aí, compartilha, se inscreva mais novidades, vou mostrar pra vocês. Na verdade, não vou dar um corte aqui não. Vamos direto. Vou levantando aqui, a gente já vai dando mais um giro. Ó, daqui a pouco eu vou mostrar um joguinho de PS4 que o amigo tem aqui no chão. Caçada hoje pra mim já valeu demais, cara. O MSX é a conquista de você achar um aparelho cada vez mais difícil. Não é aquela coisa de vou levar pra coleção, daqui não sai mais, não. É a conquista de você achar esse tipo de aparelho. Liguei pro cara pra negociar e pá. Enfim, galera que gosta aí dos quadrinhos, olha o HQs. Ó o café. Vim na Praça 15 e não escutar essa mulher gritando do café. Não é a Praça 15, né? Vocês curtem a HQs, galera? Eu mostro pouco aqui porque a galera não pede. Tá? Tem muita coisa boa aqui, hein? Muita coisa boa. Tá a partir de quanto cada um, meu amigo? Meu querido, aí é 5 reais a unidade. Ó, 5 a unidade. Vem aqui que deve ter algum exemplar aqui esperando por vocês, pra coleção de vocês, porque aqui tem muita coisa. Acima de 10, sai a 4 reais aí. Sai então a 40 reais. Você ainda tá bom. Estou bom ainda de matemática. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Vamos seguir? Vou dar um corte aqui. Mais novidades eu trago pra vocês. Se você gosta de alguma coisa que tem aí na Feira do Rolo, me pede nos comentários que eu vou mostrar pra vocês. Igual eu mostro fotográficas, as câmeras, no caso, né? Mostro aí brinquedos, jogos de tabuleiro, etc. Rapaziada, a caçada segue aqui. Cheguei agora com os bons. Olha aí. Anderson, um garimpo dos games. Sérgio, nostalgia 8-bits. Kleber, que não tem canal, mas é um cara top também aí. Tá sempre com a gente. Olha o que o Anderson pegou. Anderson, sempre com coisa boa, cara. Se inscrevam no canal Nostalgia 8-bits. Sérgio. Sérgio Carvalho, olha aí, ó. Olha o Anderson aí, nosso querido Anderson no garimpo dos games. Amanhã, São Cristóvão, né? Amanhã sempre, isso aí. Olha que maravilha que ele pegou aqui, cara. o bit-sister. Tinha esse na coleção já antes? Esse já tive, já passei, já tive, já passei. Mas não é fácil de aparecer também, né? Não é fácil de aparecer. Não, não é fácil. Esse aí pega a Nintendinha, ele tá até bonito aqui, ó. E ele lembra muito o Nintendinho, né, cara? Aquele desmaque que tava de bobeira lá em São Cristóvão. Pegaram ele, aquele desmaque lá? Pegaram, pegaram. Porra, que tá bom. Vai fazer um retrobrate nele ou vai deixar assim mesmo? Eu vou deixar assim, cara. Vai deixar, né? Vai deixar. Aproveitar aqui. Tá perfeita ali, tá vendo? Ela tá muito perfeita. É, não vale a pena nem mexer. Olha só o controle, cara. Mostra o controle aí pra nós. Olha o controle inteiro, né? Olha o controle. Daqui a pouco eu vou mostrar esses jogos 3DS aqui que o Sérgio trouxe pra gente. Trouxe aqui, no caso, a fontezinha original já valeu demais também. E aqui, ó. Interessante. Mais interessante. Mais interessante. Ih, rapaz. E tem dois, né, cara? Olha só. Inteiro. Inteirinho, ó. Inteirinho, inteirinho, inteirinho. Show, show, show. Fazer certo. É muito top. Tirou onda demais. Tirou onda demais, Anderson. Parabéns. Muito lindo mesmo. Deixa eu mostrar uns joguinhos aqui de 3DS do nosso amigo Sérgio agora. Sérgio tá... Porra, tá podendo hoje, Sérgio. Porra, Zelda. Ocarina of Time 3D é a capa da região 2, que é mais difícil, mas funciona em qualquer um deles. Metal Gear Solid 3D. Snake Heater. Um dos melhores Metal Gears que eu já joguei. Splinter Cell 3D. Need for Speed The Run. Transformers. Aqui, ó. Partiu de quanto os jogos 3DS aqui, Sérgio? O quê? Partiu de quanto? Partiu de 6. Não precisa falar o preço do Zelda e Metal Gear, não. Porque esse aqui você já me falou já naquele dia. Aqui, ó. Ghost Recon. Partiu de quanto? Tem jogo de DS. Tem muita coisa aqui. Muita coisa aqui. 50. Aí. Partiu de 50. Ele tem aqui Game Boy Advanced, ó. Edição do Zelda. Sai na conta hoje aqui, pra galera. 700 reais. Ó, 700. Falou que é do canal, inscrito no canal Sol da Pixel, paga 690. Tá bom demais aí. 650, galera. Vamos que vamos. Capinha do Shield Diver. Capinha 3D, ó. Show de bola, show de bola. Vamos continuar aqui agora que o amigo Kleber também trouxe umas coisas aqui. Sim. Vê que o amigo Kleber trouxe aqui. Simplesmente, de volta para o futuro 2 no Master System. Tem aqui o amigo Kleber. Deixa eu ver se dá pra abrir aqui. Não, tá meio ruim pra abrir. Depois a gente vê. Super Nintendo, Cartuchinho. Aí, ó. Maravilha. Dino Vision. Esse aqui eu já tinha mostrado. É isso, galera. É a feira do rolo pra vocês. Vamos dar um giro aí. Rapaziada, fiz uma paradinha rápida aqui, ó. Coisa boa aqui, meu amigo. Eu vim mostrar pra vocês. Game Boy, ó. Game Boy Pocket difícil. Vai em muita feira do rolo e não vê Game Boy Pocket assim, não. Um aparelho difícil de se encontrar. Esse aqui tá com a telinha, ó. Tem que fazer um reparo. Mas ele de carcaça tá bonitinho, cara. Esse Game Boy aqui, ele é mais leve e menorzinho que o outro. Muito maneiro. Tá quanto esse aqui, meu querido? Game Boyzinho. Aí, 150. 150. E o cartuchinho aqui? Weave Race. Esse tá quanto? 70 reais. 70 reais. Weave Race. Vamos alugar. Esse aqui alugava pra casa. Olha esse Weave Race aqui. Tem aqui uns joguinhos também, uns controles de Playstation 3. Motion Plus. PS3 ali, ó. PS3 não curto muito, mas fica perguntando, não, cara. PS3, PS2. PS3, entendeu? Na feira, vocês sabem que a base é 100 reais, 150. Às vezes quando tá funcionando, 200. Olha o álbum do Pokémon. Pô, tá faltando um aqui, ó. Albumzinho do Pokémon top, ó. Eu curti muito o álbum do Cavaleiro Zodíaco, Mortal Kombat e Street Fighter. Né? Pokémon, Dragon Ball. Esses eu não cheguei a... A aproveitar, né? A curtir, não. Minha onda foi mais do Cavaleiro Zodíaco. Pra baixo. É isso. Gostei do Game Boyzinho aqui. Curti demais o Game Boyzinho. Vamos dar uma seguida aí. Daqui a pouco a gente volta. A gente segue o nosso giro aí na nova Feira do Rolo, galera. Tão notando alguma diferença aí na abordagem, na forma como a gente tá fazendo? Mais transparência, tá? Mais clareza. Até na parte de resenha. Fica lá com a galera aguardada. O amigo aqui tem, ó. Mega Drivezinho. Ó o Mega Drivezinho, modelo novo. Pô, tá sem a aletazinha. Tá meio soltinha ali. Mega. Como é que tá os preços aqui, meu querido? Esse Mega Drive. Duzentão. E o Atari aqui, poderoso? Trezentos? Trezentos com dois controles. O controle do Gemini aqui, inclusive, ó. Que é dificinho de aparecer. E dois cartuchinhos aqui do Merckxin. Space Tunnel aqui, ó. Trezentos reais, galera. É a feirinha pra vocês aí. A gente segue. Eu vou dar um corte aqui por causa dessa música que vai acabar dando ruim. Ou vou me afastar. Já volto, meu querido. Já volto aí. Olha aí, ó. Ferramenta pra quem quer ferramenta. Cadeira, gamer. Tem de tudo aqui. Aqui a gente tá na Miuca. Eu voltei pra Miuca aqui. Lá é a Feira de Antiguidades. Eu não sei se eu vou mostrar hoje a Feira de Antiguidades, tá? Ô, amigo Orlando aí, ó. Para de caçar. Para de caçar. E aí? Com o nosso amigo Orlando aí na área. E aí? Como é que tá as caçadas, meu querido? Tudo bem? Estamos aí. Ó, os livros. Tamo aí. E tem coisa boa. Peguei um MSX hoje aí. Daqui a pouco eu te mostro. Daqui a pouco eu te mostro. Aí os DVDs, galera. Vamos dar um giro aqui e ver esses DVDs aqui. Gosto de caçar assim, ó. Pá, 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 pá. Já viu alguma coisa aqui, Orlando? Você tem alguma coisa de bom aqui? E aí, ó. Batman vs Superman, ó. Maneiro, ó. Me amarra nessas capinhas aqui que ela abre de lado assim, ó. Acho maneirassa essas capinhas. Queria fazer uma coleção de DVDs. Vocês sabem que eu também faço umas coleções de alguns filmes. Vejo alguns filmes com a minha filha lá. Aqui é bom de caçar. Aqui você vai fuçando e aparece uma surpresa. Olha os filmes, ó. De repente, hoje em dia, a única forma de caçar algum jogo, de achar um jogo de Dreamcast, um jogo de Play 1 original, tá? Deixa o like aí. Vamos seguir na nossa caçada. Rapaziada, que relíquia que apareceu aqui. Olha só esse atalho frente de madeira. Vou tentar tirar os controles aqui com cuidado pra mostrar pra vocês a peça. Controlezinho, ó. Fazer um pouco de suspense no atalho. Isso aqui é pirata, tá, galera? Esse controle de Amaro e Limão assim não tem, não. Controle de Xbox One. O controle tá quanto, amigo? Tá 200. 200? Até 100. Preço bom, preço bom. Preço aí até 900 dá pra fazer. Aqui, galera. 1 real de cigarro. 900, ele fecha. Atari frente de madeira aí, ó. Wood Frontier. Ah, garoto. Aí, ó. Até 900, ele fecha. Atari frente de madeira. Isso aqui, cara... Isso aqui, cara... Eu não lembro a última vez que eu peguei um desse aqui na mão. O último que pegou foi o BB Games. Alô, BB Games? Não te vi na feira hoje, mas tô lembrando de você, amigo. Um abraço aí, ó. Atari frente de madeira. Vou deixar vocês contemplando mais um pouco. Vale mil, galera. Lindo, hein? Lindo. Aí, rapaziada. Parei aqui. Tô andando agora com trambolhão. Não tem jeito, não, galera. Caça coisa grande. Tem que ficar andando com coisa grande. O amigo parou aqui. Descarregou esses joguinhos aqui. Parei pra ver se tinha alguma coisa boa. Muito jogo comum. Mas olha o que fica reservado. Tem aqui na bolsa dele um controlezinho de Playstation 1 original. Isso aqui, pra não estar aqui, é porque isso aqui tá reservado. Bem-vindos à nova feira do rolo. Coisas reservadas, coisas guardadas aí. O amigo tem coisa boa. Esse controlezinho tá pra rolo, não? Não. Ó, viu? Reservado já pra alguém, né? É isso. Faz parte, amigo. O negócio é vender. Deixa eu ver esse aí, prata aí. Também tá guardado também? Matrix, cara. Matrix é um filme, né? Aí, ó. Mas já vendeu, já tá guardado já, né? Ah, o cara falou pra gente buscar. Eu pedi sem prata mesmo. Sem prata. Mas tá de vestido aí, tá aí. É. Não, mas guarda aí. O cara falou que vai vir, vai vir mesmo. Não, de repente não vem. É, será? Às vezes vem, às vezes não vem, né? É um risco que todos corremos. Vambora. Sal da Pixianos, queridos. A gente segue aí a nossa caçada. Eu tentando trazer pra vocês aí coisa boa. Coisa interessante. Aí, que maneiro, ó. Tô vendo uma coisa ali, longe, ali. Trazer pra vocês. Deixa eu ver um negócio aqui. Opa, opa, opa. Ó. Os controlezinhos de Super Nintendo. Quanto será que tá isso aqui, ó? Olha como é que é. Tá aqui do lado do... Do piratinha. Aí ninguém quase percebe. Deixa eu ver. Os controles estão quantos, minha querida? Olha os controlezinhos. Quem é que é o dono aqui? Vamos ver o valor disso aqui. Esse aqui tá quanto? Sem os dois? Sem reais os dois, né? Pena que o Start Select dele tá bem mastigadinho. Isso aqui é criançada. Não é criança. Isso aqui é nervoso jogando. Nervoso que não tá dando raduque, não tá dando horiúque. O cara começa a meter a unha aqui, meter o dente. Sem reais os dois, galera. Não é um preço ruim, não. Sem reais os dois. Vou deixar aqui por enquanto, tá? Não tocou no meu coração de levar, não. Não é uma coisa que eu quero levar, não. Entendeu? Eu comprei aquele MSX. Tá lá guardadinho. A gente vai seguindo aí a nossa feira. Já deixou o like? Compartilhou? Se inscreveu? Se inscreve em Saldapixel Games Recordação. Vamos fazer esse canal subir cada vez mais, galera. Aqui, ó. CDs, DVDs. Tudo quanto é tipo de coisa. Tudo quanto é tipo de pessoa. Você vai achar aqui. Não diga que não, porque as coisas estão na feira. Vem aqui achar, garimpar, pá, pá. Carão tem seu preço. Vamos ver a banca de um amigo aqui. O que é que ele trouxe de bom aqui hoje? Resistance 3. Eu zerei o 1 e o 2. Esse 3 aqui eu não terminei. Tinha aquele lance de usar o move e tudo. Aqui, ó. Eu não terminei esse aqui, não. Tá? Infamos 12. Também que melhorou bastante com relação ao primeiro. Também não zerei. Ali tem um jogo difícil. Vou mostrar pra vocês. Black Label difícil. Mirror Zed. Esse aqui eu zerei. O pessoal reclamou muito desse jogo. Eu achei um jogo legal. Não achei tão ruim quanto falar. O amigo tá cheio de jogo de Advance de bom aqui. A gente vai ver. Soldado da Fortuna aqui, ó. Payback. Isso aqui eu jogava muito no Dreamcast também. Soldado da Fortuna. Esse aqui é do Playstation 3. Black Label. Um joguinho também cobiçado por colecionadores. Olha que legal isso aqui, ó. Quero saber se é original. Sonic Advance 3. Game Boy Advance. Esse aqui, pelo que eu tô vendo aqui, não é original, não. Mario vs Donkey Kong. Need for Speed. Monster Wanted. Aqui, ó. Contra, ó. Game Boy. Essa aqui eu acho que é original, né? Olha o Contra de Game Boy, ó. Jogão. Perdido aqui. Jogão. Gaulente 2. Spider-Man vs X-Man. Difícil de encontrar. O que será que o amigo que tá pedindo aqui? Eu vou perguntar pra ele. Depois eu vou deixar aqui pra vocês. Ó a Nascara, ó. A Nascara com o Humblezinho pra quando você correr a corrida. Dá aquela tremida maneira. Olha só o tamanho dela. Top, né? Muita coisa maneira que aparece na feira. Tá claro. Vou pegar pra vocês aqui, ó. Vou pegar pra vocês esse Game Boy Color aqui. Ó. Tá com um joguinho original. Deve estar vindo junto aí, ó. Switch Snakes. Não sei se pronuncia assim. Se não for também. Comentem aí. Desculpem. Final Fantasy. Playstation 3. Memory Stick. Entre outras coisas. Vamos ver os consoles que o amigo tem aqui. Tem o Mega Drive. Tem o Killer Instinct. De 64. Não sei porque eu gosto mais da de Super Nintendo. Coisa minha. Joguinhos de PSP. Joguinhos de Phantom aqui, ó. De Nintendinho. Q-Zone Liberation. Joguinho bom. O PS Vita melhor ainda. Marvel Ultimate Alliance. Não curto tanto. Dirt 2. Gosto. Jogo de Rally. Ó o Mega Drive. Mostrou o Mega Drive. O Mega Drivezinho pelo peso não tem a entrada do SEGA CD não. Tá? É a Feira do Rolo pra vocês. A nova Feira do Rolo. Olha, rapaziada. No meio da confusão aqui o amigo tem um World Cup. Copa do Mundo 98. 64. Você tá querendo 30 reais. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Isso que era maneiro. Você botava no olho pra ver lá dentro a foto. Deixa eu ver se tem algum com foto aqui. Olha lá. Se liga só. Olha lá. Show, né? Muito maneiro. Coisas antigas. Antiguidades, relíquias. É uma olhinha. É 30. É o melhor preço mesmo? Eu não sei se ele tem esse aparelho lá pra usar. É 20 agora? Não faz 20? Faz não. Pô. Aí eu levava agora. 30 ou nada, né? Vamos ver se eu desenrolo ali. Pô, que pena. 20 eu pagava aqui. Não dá não? Não dá não? Vamos ver se eu desenrolo ali com o amigo que tá me devendo ali 50 reais? Hosti! O amigo que tá me devendo 50 reais ali? É. Quem? Quem? É. Mas vai pagar quanto? Vai chegar, vai chorar também. Bom, vou ver se o amigo me paga ali pra me despagar. Valeu. Apaziada, quase um tempão que eu não vim aqui na praça aqui. Estou aqui na mão com o nosso amigo Anderson, o cara aí. Vamos mostrar o que ele tem de bom hoje aí pra gente, ó. Já tô vendo aqui Super Nintendo. Super Nintendinho. Hoje tá saindo quanto Super Nintendo? Completo? Completo. Cartucho? Controle? Olha esse 64 aqui. 64zão diferenciado que ele tem aqui. Pintura automotiva e coisa fina. Quem faz sabe o que faz, né? Tava falando aqui que quem faz aqui, galera, ó. Acostumado, o cara trabalha com pintura. Até pintura marítima que tava falando, não? Automotiva. Automotiva aí. Pô, já fui mais longe ainda aí. Hoje tá saindo quanto? Minha guarda aqui. 350. 350. Já com cartucho não, cartucho tá só de um. Não é com cartucho. Cartuchão do Super Nintendinho só que dormiu. Controle, ó controle, galera. Porra, de acordo com o meu time ainda. Preciso falar, galera? Tem as coisas. É, ó. Sou carioca, vermelho e preto, ó. Vocês sabem, né, que eu sou Flamengo. Aí tem aí. Cabo original. Isso aqui também é mosca branca de se ver. Cabo original. Não. Vermelho e preto já sabe, né, irmão? Tá de bobeira. Aí, memory card. Memory card também vai junto? Vai junto. Nossa senhora. 350 com tudo. Jogos de Xbox, ó. Xbox 360. O pessoal também tá gostando de colecionar aí. Ó o Days May Cry, ó. Isso aqui tem uma pegada mais moderna. Mudaram até o Dante aí, ó. Dante diferenciado. No rolê. Olha aí o Playstation 2. Jack 3. PES 2012. Esse PES não foi o último que saiu do PS2, se não me engano? Eu acho que esse PS2 é o último que saiu tá saindo quanto? Esse PES aqui. Quarentão, galera, aqui, ó. Ih, aqui dentro. Pô, é o 9 aí. Pegadinha do malandro. Mas o 9 é divertido. Mas o 9 é divertido também. O 9 é divertido. Ó o Darkness aqui. Black Label. 3, 6, 1, 3. 9. Eu joguei mais o 9 do que esse 12. Aqui, ó. É, mas, pô, tá valendo. Tá valendo tudo. Fair Cry 2 lá do começo da geração. Meus cartuchinhos que ele tem aqui. Ó o Zico aí. Ó o rei da... Ó o rei da raça aí, ó. Zico Soccer. Esse aqui é original, ó. Super Famicom original. Tá quanto esse Zico aqui? 160. Pô, só o Zico na capa tinha que estar pedindo 120, né? Esse aqui. Pô, aí, ó. Malho Paint. Batei aquele 3 por 1 de novo. É isso aí. É, aí, ó, porra. É 160. É 160. Vamos lá? Lembra? Vocês lembram que a gente fez um paruíba, né, galera? Olha aqui. Mostrar um negócio diferenciado que ele tem aqui, ó. Tá escondidinho aqui. Aí, bota isso aqui pra frente que tu vende isso aqui, cara. Aí. Passaram. Isso aqui é um dos jogos mais difíceis de achar, cara. Do PS3, né? Os condicionador estão a toda aí atrás disso aqui. É isso, galera. Segue o baile aí. E é isso aí, meus amigos do canal. Salve a Pixel. Fechando o nosso vídeo por aqui. Deixa eu virar essa câmera. Galera, curtiram o vídeo de hoje, tá? Um vídeo objetivo rápido. A nova Feira do Rolo pra vocês. Como eu falei antes. Tenho falado nos vídeos. Não quero ficar mostrando coisa inútil pra vocês. Vamos achar que já tá bom. Do que eu mostrei. Eu acho que já tá de bom tamanho. E a gente fica por isso, tá? Vou trocar uma palavra com vocês melhor aqui sobre o MSX. Espera aí. Fábio, cadê o MSX da caçada, cara? Esse grande aparelho que você pegou. Difícil de achar. Tá difícil de conseguir. Mas lembra que eu falei pra vocês que agora na nova Feira do Rolo ia ser transparência total sempre? O MSX tá lá na banca do amigo Sérgio. Deixei lá pra ele vender. Vocês viram que eu paguei R$150. Falei, Sérgio, quero R$200 nesse aparelho. Joga R$50 em cima. Se você quiser botar alguma coisa em cima pra você e conseguir, é seu, meu amigo. Eu quero R$200. Cara, difícil o canal. Mais transparência aqui, isso eu acho que vai ser impossível de trazer pra vocês, galera. Eu não curto não o aparelho da minha época. Não tenho memória efetiva com relação a esse console. E não me interessa em ter na coleção. Mas eu sei que ele é difícil de se conseguir caçar. Por isso que eu cacei ele. Fiquei feliz pela caçada. Mas depois eu conquistei a caçada e acabou. Tá? Deixa o like. Compartilhe. Se inscreva em Salda Pixel Games e Recordações. A nova Feira do Rolo pra vocês. Cada vez mais transparente, galera. E outra coisa. Se ele não conseguir vender lá, tá? Que eu tô jogando R$50 em cima, eu vou levar pra casa. Ele tem que arrumar cartucho, controle, cabo pra tentar trazer um teste num vídeo isolado. Pra vocês. Porque o console em si merece, tá? Obrigado por tudo. Fiquem ligados. Sempre alerta aí na nova Feira do Rolo do canal. Salda Pixel Games e Recordações. Comentem aí se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Novos vídeos mais transparentes possíveis do canal. Valeu, galera. Até a próxima.